Das grandes empresas de tecnologia como a americana Meta e a chinesa Tencent, grandes marcas da moda como Dior, Dolce & Gabbana, a caipirinha e a carne do Brasil. A Sexta Exposição Internacional de Importação da China reúne em Xangai até a próxima sexta-feira 154 países, regiões e organizações internacionais em 3.400 estandes. Aprendeu a fazer caipirinha? Pois, vou lá, mas eu vou lá. Ainda não sabe fazer, mas é muito bom, muito gostoso. O governo federal está representado pela Agência de Promoção de Exportação de Investimentos, a Apex. Brasileiros participam desde a primeira edição ainda em 2018. E esse ano, que é um ano em que a gente celebra o fim da pandemia, a reabertura da China, o Brasil trouxe 23 empresas exportadoras brasileiras. O Brasil é o principal parceiro comercial da China desde 2009. Também é o principal exportador de carne bovina. E está desde a primeira edição dessa exposição internacional de importação. Porque também quer aproveitar esse desejo de recuperação rápida da economia do país para introduzir outros alimentos tipicamente brasileiros. Como o açaí, o pão de queijo, a coxinha e uma bebida que nós amamos, o café. Uma caravana de 300 empresários brasileiros participam de rodas de negócios, além dos mais de 23 estandes de alimentos, bebidas e cosméticos. Trazer empresas brasileiras, mesmo do setor do agronegócio, que tenham produtos de maior valor agregado, para poder trazer a marca brasileira. O churrasco brasileiro faz sucesso no país, que tem o hábito de comer mais frango e porco. É a nossa primeira vez nessa feira, né? Mas conhecendo um pouco a sensibilidade do chinês, a gente pode dizer que é extremamente importante que ela tenha uma linha um pouco mais representativa e política, né? Desde 2005, 2007, a gente vem agregando empresas, né? Que atendem o protocolo chinês na plenitude. Por isso, os veteranos no mercado chinês querem voltar ao nível de vendas antes da pandemia. Uma feira bem importante, o mercado chinês, ele é crescente, né? Principalmente o consumo de carne bovina, a gente vê um potencial muito grande. Então, estamos aqui para prestigiar nossos clientes e fazer negócio. E os novatos apostam em novas oportunidades. A gente tem uma situação muito boa, porque quem comprou, retornando, te comprando. Então, futuramente, é um grande espaço para a gente crescer do mercado, quantidade. O estado campeão da exportação de carne para a China, o Mato Grosso, montou um stand na Expo e lançou, com a presença do governador Mauro Mendes, um novo corte, o MT Steak. Junto com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, participaram da abertura do stand do Brasil. Agora eu vim aqui para conhecer. Para o ano que vem, já vou trazer uma grande delegação, trazer Sebrae, trazer empresários aqui, para poder vender os produtos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também deve participar das agendas. Na abertura oficial, o presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma carta, reconheceu que é preciso um impulso maior para a recuperação econômica mundial e enfatizou que a China quer um novo padrão de desenvolvimento, no qual, segundo ele, todos ganham a partir de uma economia aberta e inclusiva. Obrigado. 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 Obrigado.